bom dia pessoal estamos aqui ó diretamente da barragem do castanhão e mais de hoje cedinho a gente vê esse esse nevoeiro né é hoje aqui na barragem do castanhão dia 9 de março olha pessoal aquela ilhazinha lá se quiser vai cobrir né com as águas do são francisco as águas chegando aí cobrir essa ilhazinha vai aumentar o nível da barragem olha aqui pessoal aqui do outro lado pessoal como realmente o nevoeiro como é que tá deixa eu aproximar mais um pouco aqui para vocês tem uma noção aí dá para ver praticamente nada e olha aí ó e aparelho do açude realmente fica não dá nem para ver hoje aí devido o nevoeiro então eu quero mandar um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo vídeozinho curtinho para vocês dar uma olhadinha aí como é que tá o assunto do castanhão hoje valeu pessoal